Se a comunicação é a maior ferramenta humana e se a comunicação é essa arte de criar pontes e não levantar muros, a comunicação, inclusive, derruba os muros, porque ela parte deste princípio e desta premissa de que uma tese encontra uma antitese, uma antítese, uma ideia contrária. E, ao invés dessas ideias se chocarem, baterem de frente, essas ideias podem se somar, se transformar em uma terceira coisa, uma terceira via, que é a síntese. Como eu gosto de pensar, a sintese, ou seja, a afirmação positiva de uma nova tese.